É preciso ficar atento e vigilante, né? Uma arma de gel que tem feito sucesso entre os jovens virou caso de polícia aqui em Belo Horizonte. Os militares foram acionados na região do Barreiro para conter uma confusão provocada por brincadeira coletiva no meio da rua com a arma de gel. Veja na reportagem. Nas redes sociais, vários vídeos do encontro que aconteceu durante a madrugada no Barreiro, aqui na capital. Mas em pouco tempo a polícia militar apareceu. Nós viemos até o Barreiro para conversar com os moradores e conseguimos também conversar com alguns meninos que participaram desse encontro. E eles relataram o seguinte, não tinham apenas adolescentes na brincadeira, alguns adultos também participaram. E esse foi o espaço que eles utilizaram. Foi essa praça que foi utilizada para a brincadeira, um local com um espaço amplo e que, segundo os participantes, é o ideal principalmente pelo horário, porque não tem crianças durante a madrugada. Eles ainda relataram para a gente que no flyer de divulgação tinha uma especificação. Ninguém poderia trazer nenhum outro objeto além da arminha de gel. Enquanto nossa equipe fazia a reportagem, alguns rapazes brincavam com a arminha de gel. Eles mostraram, inclusive, como a bolinha bate na pele da pessoa, mesmo de perto. Gabriel é dono desta barbearia e participou de parte do encontro. Samuel também participou. Para ele, o que não dá certo é quem vem com outros objetos para tentar atrapalhar a brincadeira. Muita gente com bomba, foguete, atrapalha. Todo mundo era para vir só com arrasar a arminha. Era só uma brincadeira tranquila mesmo. Uma brincadeira que acaba que machuca nem nada. É um gel. Natália tem um salão e mora em frente à praça. Ela viu todo o encontro acontecendo e não achou nada demais. Super tranquilo. Nada que machuque, que seja agressivo, que deixe roxo. Nada não. Lógico que assusta os barulhinhos, né? Mas nada que seja muito agressivo, não. Mas tem morador que não concorda. E eu sou contra, até com a arma de brinquedo eu sou contra. No final das contas, depois, isso vai dar confusão.